Olá, Bernaticos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha, porque hoje é dia de comagrama e hoje é dia de hidratação. Sabe aquele kit que a gente montou com os produtos da Bio Vegetais? Pois é, eu tô intercalando eles, tá? Com um outro kit de comagrama que chegou aqui, que foi o da MyFuse, tá? Que é parceria aqui do canal. Mas hoje foi dia de hidratação e eu vim trazer pra vocês o que foi que eu achei da hidratação da Bio Vegetais. Tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a máxima hidratação Bio Vegetais. Mas antes disso, eu quero perguntar a vocês, já é inscrita no canal? Não? Então, se inscreve nesse canal, ativa esse sininho, tá bom? Dê like aí e comentem aqui embaixo se vocês já usaram essa hidratação que eu quero saber de vocês. E se vocês querem saber um pouquinho da minha vida pessoal, o que eu faço no meu dia a dia, vão lá no meu Instagram, que é este aqui que aparece, tá bom? Lili.bonita, que lá você fica sabendo tudo o que acontece, tá? Na vidinha, na casinha de boneca aqui da Lili. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a máxima hidratação, que é uma das hidratações do meu comagrama que eu trouxe pra vocês, tá? Quer dizer que é o meu gramazinho assim, gastando apenas R$45,00? Então, vamos lá. Bom, é uma hidratação bem cheirosa, tá? Ela é consistente e ela é um... parece que ela é um pouco meia oleosa, parece. Ela é bem consistente, uma hidratação bem densa mesmo. Você sente isso quando você pega ela, você sente que ela é uma hidratação bem densa, tá? É... a minha preocupação em relação... nessa hidratação densa desse jeito, porque às vezes não dá certo nos meus fios. E eu não sei se foi uma seguidora, não sei se foi aqui no YouTube, ou se foi lá no Insta que falou que usou, só que não se deu muito bem com ela. Ela não gostou do resultado. Como eu falei a vocês, por ser uma hidratação muito densa, às vezes meu cabelo também não dá um resultado. Eu testei duas vezes pra vir aqui falar pra vocês o que foi que eu achei dessa máxima hidratação da Bio Vegetage, tá? É... você sente que realmente não vai dar certo. O cabelo, ele fica um pouco pesado quando você retira ela. Como foi que eu usei ele? Ela... lavei meu cabelo com shampoo e eu uso shampoo cremoso, um shampoo leitoso pra lavar o cabelo. Eu não uso shampoo transparente e nem shampoo que resseque. Eu prefiro um shampoo mais hidratante pra lavar os fios. Então, lavei meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água da toalha e vim com... é... passando, hidratação, mexa, mexa. Eu testei de duas formas. Testei com uma hidratação de 5 minutos e testei com uma hidratação de 15 minutos, tá? Com a de 5 minutos, eu percebi que o cabelo ficou um pouco pesado, um pouco áspero. Já quando eu fiz uma hidratação de 15 minutos, eu senti que o cabelo ficou pesado, mas quando secou, ele não tava áspero. Então, eu gostei mais de fazer ela com hidratação de 15 minutos do que com hidratação no banho, tá? Gente, isso varia muito. Isso vai muito de cabelo pra cabelo, tá bom? Eu quero que vocês entendam isso. Nem tudo que eu trago aqui pra vocês pode dar certo no seu cabelo. Nem tudo que vocês me indicam pode dar certo no meu cabelo. Então, isso varia muito de cabelo pra cabelo. Então, por isso que eu sempre pergunto a vocês, deixa aqui nos comentários se vocês já usaram essa hidratação, se vocês... o que foi que vocês acharam, tá? Porque varia muito de resultado para resultado. Bom, eu usei de 15 minutos, gostei. Como eu falei a vocês, é hidratação bastante densa, tá? E eu senti que ela não é hidratação desembaraçante. Já perdeu ponto comigo aí? Porque eu gosto daquelas hidratações desembaraçante. E ela não é. Ela não me dá essa possibilidade de passar no cabelo, tá? E sentir que o cabelo tá desembaraçando. Não, mas em compensação, ótimo. Você sabe que eu finalizo o meu cabelo com a escova rotativa e coloco na touca, né? E facilitou bastante na escovação. Eu deixo meu cabelo ficar bem úmido pra depois eu vir com a escova rotativa. Eu não seco a escova rotativa com o meu... não seco a escova rotativa. Como é que você seca a escova rotativa ali? Rebobina aí, tá? Eu não seco o meu cabelo com o cabelo bastante molhado, tá? Eu tiro todo o excesso de água na toalha. Deixo o cabelo bem úmido pra depois vir secar o cabelo. Vamos, meninas? Bom, a máscara máxima hidratação da Bio Vegetais, ela contém extrato de coco, cupuaçu, aloe vera, buriti, proteína do arroz, proteína da soja e depantenol. Ela é liberada. Ela fala aqui que ela é 100%... deixa eu ver... Aqui. Ela fala aqui que ela é 100% vegana. Então, vocês aí que usam produtos liberados, ela é 100% aí vegana, tá? Ela contém frito solar natural. Essa é uma máscara de 500 gramas. Gente, eu fui pesquisar o preço, porque teve meninas que falaram comigo... Desculpa. Que ela custa 25, 20 reais. Só que eu peguei na promoção de 15 reais. Então, eu fui em outra loja aqui em Cajazeiras e eu vi que ela tá de 19,90. Tá bom? Então, vai variar muito do preço. Ela contém 500 gramas. Ela é para cabelos crespos, ressecados, quebradiços, com pontas duplas. E exposição ao sol, mar e cloro, tá? Eu vou falar a vocês que ela é vegana. Para quem faz esse uso de produtos veganos, liberados e tudo, ela é liberada, tá? Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Eu falei a vocês que ela, com hidratação de 5 minutos, eu não via efeito. O cabelo ficou meio poroso, meio áspero. Gente, geralmente, eu não faço uso, não entro muito nessas técnicas de produtos liberados. Porque eu sei que tem produtos que não dão certo nos meus fios. Então, eu não entro muito nessa paranoia. Mas, infelizmente, alguns produtos agora estão vindo todos liberados. Então, às vezes, dá errado no meu cabelo. Às vezes, o cabelo não aceita. Porque meu cabelo é vagabundo, meu amor. Meu cabelo não entra nessa frescura de que tem que usar produto liberado, tá? Ele aceita tudo o que mete nele, tá bom? E tem, às vezes, máscaras que eu compro ou que eu ganho, que são liberadas, que dão certo, dão super certo no meu cabelo. Mas tem umas que não dão certo, tá? Essa aqui, por exemplo, como ela é uma hidratação, e eu já sei que ela só funciona com hidratação de 15 minutos, eu vou usar ela mais com misturinhas do que com hidratação de banho, como eu estou acostumada a usar. Mas isso não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa que eu, tá bom? Vocês vão fazer do jeito que vocês fazem o normal. Se você achar que deu certo, continua usando desse jeitinho ela pura. Se vocês acharem que não, vocês usam ela com misturinha, tá? Ela é ótima. Eu usei no cabelo de minha mãe e o resultado foi excelente, tá? Bom, como eu falei a vocês, ontem foi dia de hidratação, eu usei ela. O cabelo tá aqui, ó. Não tá pesado. Tá com brilho, estão vendo? Tá bem brilhoso o cabelo. Olha. Soltinho, bem hidratado, bem macio. Maravilhoso. Meu cabelo desbotou todo preto. E eu tô amando a coquetá. Né? E tá bem brilhoso, bem macio. Super recomendo, tá? Mas eu quero saber de vocês, de vocês já usaram a máxima hidratação da Bio Vegetais? Se usaram, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês o que vocês acharam, tá bom? É isso aí, meus amores. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like, tá? Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.